100 milhões de reais vão ser investidos em projetos para melhorar o acesso à internet em cidades com até 50 mil habitantes. Os municípios têm até amanhã para se inscrever no programa Cidades Digitais. E veja também, quase 100% dos alimentos de origem animal produzidos no Brasil estão dentro dos padrões de qualidade, livres de resíduos e contaminações. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Brasil e União Europeia trocam experiências de combate à violência homofóbica. Nada pode ferir também a liberdade de identidade de cada pessoa. Bancos de dados com informações genéticas vão ajudar a esclarecer crimes no Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Modernizar a administração das prefeituras e melhorar o acesso aos serviços públicos com o uso da internet. Cidades com até 50 mil habitantes têm até amanhã para se inscrever no programa Cidades Digitais. Hoje, no programa Bom Dia, Ministro, Paulo Bernardo das Comunicações disse que desde o ano passado, 80 municípios já foram beneficiados. Nós estamos fazendo o projeto, desenhando uma rede de telecomunicações na cidade, de maneira que o município passe a oferecer o chamado governo eletrônico. Hoje, a legislação exige, por exemplo, que você, com essa nova lei de acesso à informação, exige que você preste, mesmo sem perguntado, preste informações na internet para as pessoas sobre os gastos públicos, sobre os atos da administração. Então, ter uma boa rede de internet é fundamental para isso. Além disso, você pode fazer matrícula nas escolas, quando chega o final do ano, faz a matrícula pela internet, em vez das pessoas irem, como a gente às vezes, a pessoa amanhecer na fila para fazer matrícula, ou ir tarde da noite para ir para o posto de saúde, para tentar conseguir vaga. Tem que fazer isso pela internet, deixar o cidadão com uma situação de comodidade, ele vai lá na hora de ser atendido. Então, marca a consulta pela internet. É isso que nós vamos privilegiar. O programa Cidade Digital vai trabalhar com o governo eletrônico e com Wi-Fi grátis para a população. Levar cidadania às comunidades mais carentes do país. É esse o objetivo do projeto Rondon. Até 22 de abril, instituições de ensino superior podem se inscrever para participar da operação. A gente conversa agora com o repórter Leonardo Meira, que tem os detalhes do projeto Rondon. Leonardo, boa noite. Boa noite, Renato. Então, o projeto Rondon ocorre sempre em duas épocas do ano, nos meses de janeiro e julho, exatamente para coincidir com as férias dos estudantes universitários, que são uma peça fundamental nessa empreitada. Para saber um pouco mais sobre essa iniciativa, a gente conversa agora com o coordenador do projeto Rondon, que é José Paulo da Cunha-Victoria. José Paulo, muito boa noite. Então, como está estruturado o projeto Rondon? Quais são as áreas contempladas? Bem, o projeto Rondon está estruturado para levar a cada município 20 rondonistas, duas equipes cada uma com 10, dois professores e oito alunos em cada equipe. Uma equipe vai trabalhar as áreas de saúde, de educação, direitos humanos, de justiça e de cultura. É aquilo que nós chamamos de conjunto A. A outra equipe, de uma outra universidade, vai fazer o conjunto B e vai se dedicar a tecnologia de produção, meio ambiente, trabalho e comunicação. E quantos projetos cada instituição de ensino superior pode inscrever e quais instituições podem participar do projeto Rondon? Bem, para esta operação de julho, que será realizada no estado do Pará, nós podemos ter a inscrição por universidade de duas equipes, uma para o conjunto A ou de duas propostas, uma para o conjunto A e outra para o conjunto B. Todas as instituições de ensino superior podem participar, públicas, privadas, não há limitação. E já estão previstas as operações para julho deste ano e para janeiro de 2014 também, né? Gostaria que você detalhasse um pouco como que vão ser essas operações. Bem, a operação de julho vai ser realizada na cidade de Belém, por isso ela tem o nome de Forte do Presépio, né? E vai ser realizada em 30 municípios do estado do Pará. Então, nós teremos ali 600 rondonistas. As inscrições podem ser feitas até agora, o próximo dia 22 de abril. As operações de julho também já estão no nosso site, as de janeiro, perdão, serão realizadas na região de Imperatriz, no Maranhão. Essa operação vai se denominar Portal do Amazonas. E a operação que vai ser realizada no estado do Piauí. Piauí e alguns municípios do Maranhão vai contar com 20 municípios e a de Imperatriz com 17, o total de 34. Então, nós teremos 600 rondonistas agora para julho e 740 para janeiro. José Paulo, muito obrigado pela entrevista. Então, para saber mais informações sobre o projeto Rondon, basta acessar a sessão do projeto dentro do site do Ministério da Defesa. Com você, Renata. Obrigada, Leonardo, pelas informações. A cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que sofreu com as fortes chuvas do mês passado, vai receber 5 milhões de reais para ajudar na recuperação dos estragos. Rio Branco, no Acre, também terá recursos para as áreas destruídas. Serão 1 milhão de reais para ações de socorro, assistência às vítimas e reconstrução de serviços essenciais. Segundo o Ministério da Integração Nacional, daqui a três dias, os recursos já vão estar na conta das prefeituras. Quase 100% dos alimentos de origem animal produzidos aqui no Brasil estão dentro dos padrões de controle de resíduos e contaminações. É o que aponta uma análise feita pelo Ministério da Agricultura. Nesta mercearia, produtos bem embalados à espera de consumidores. Na prateleira dos frios, carnes, pescados variados, frango congelado, linguiças e salames. Em outra prateleira, quem tem a vez é o leite, bem ao lado dos queijos. E para quem precisa adoçar naturalmente, mel. Apesar de tão distintos, esses alimentos têm uma característica comum. Todos têm origem animal e só puderam ser comercializados por ter o selo do CIFI, o Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A certificação garante a qualidade dos produtos. Para verificar a qualidade de produtos de origem animal consumidos no Brasil e também destinados à exportação, cerca de 3 mil fiscais federais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento inspecionam durante todo o ano as matérias-primas antes mesmo delas serem processadas, por exemplo, em um frigorífico. As inspeções ocorrem em quase 4 mil estabelecimentos já registrados. A escolha de qual vai ser vistoriado é feita por sorteio semanal. E os resultados das avaliações são divulgados anualmente no Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. O Ministério da Agricultura já divulgou os números de 2012. Foram 14.593 amostras de origem animal analisadas em laboratórios. Dessas, 99,54% estavam dentro dos padrões. O restante apresentou resíduos como remédios veterinários e até metais pesados. Contaminação que impede a comercialização dos produtos. Pensando de forma geral, o resultado é muito bom, mas em cada setor dos quais foram encontradas não conformidades, nós precisamos ter uma cautela, uma avaliação mais minuciosa para ver a dimensão dessas não conformidades. Agora, o Ministério da Agricultura vai cobrar dos produtores rurais a adoção de medidas de qualificação. As empresas de posse dessa informação de não conformidade, ela é obrigada pela legislação a rever os seus autocontroles para poder aperfeiçoá-los de tal forma que possa, o que, diminuir ou até mesmo eliminar a recorrência dessas não conformidades. É, e para garantir a qualidade dos produtos comprados de agricultores familiares, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, vai passar a fiscalizar constantemente o programa de aquisição de alimentos. O repórter Ricardo Carandina tem as informações. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite a você e a todos. Os fiscais da Conab vão verificar se as organizações que fornecem para o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, estão cumprindo o que é proposto pelo programa. Além disso, eles também vão inspecionar a qualidade dos alimentos que são entregues. Quem conversa com a gente sobre este assunto é Kelma Cristina Melo, que é superintendente de suporte da Agricultura Familiar da Conab. Bem, por que a Conab decidiu fazer esta fiscalização? Boa noite. Boa noite. Desde 2003, a Conab já realiza o acompanhamento e a supervisão dos projetos do PAA. Mas essa ação de fiscalização, a partir de 2013, integra um plano nacional de fiscalização, onde os fiscais da companhia, a área de superintendência de fiscalização, a SUFIS, ela passa a integrar as ações da Agricultura Familiar no cronograma contínuo de acompanhamento da empresa. Então, a gente tem, a partir de agora, um plano com várias etapas, recursos previstos específicos para essa ação, onde a SUFIS, com os fiscais da empresa, vão acompanhar todos os atores envolvidos nas operações do PAA. E como é que vai ser feita a fiscalização? A fiscalização, ela previamente, na verdade, já aconteceu uma capacitação desses fiscais, 55 fiscais foram capacitados, nós fizemos um piloto, e a partir disso, dividimos em três áreas, as organizações fornecedoras dos alimentos, os consumidores e também as entidades parceiras. Então, os técnicos da CONAB vão visitar, entrevistar essas famílias que recebem os alimentos do lado dos consumidores, os fornecedores, que são as associações e cooperativas da agricultura familiar, também serão entrevistadas por amostragem, numa medida de exatamente tentar verificar a qualidade dos produtos, a entrega, a questão de controles, dos pagamentos aos agricultores, enfim, todos os procedimentos relacionados à operação. Esse tipo de operação, ele pode ter algum reflexo na qualidade dos alimentos, na qualidade dessa produção? Nossa expectativa é que a partir dessa ação da fiscalização, as superintendências regionais da CONAB, elas sempre fizeram acompanhamento, então nós vamos casar as duas ações, o acompanhamento contínuo da área operacional com um fiscal que vem de uma outra equipe, um outro olhar ainda qualificando essa operação. Então a ideia é realmente poder orientar os agricultores quanto à qualidade, aos critérios de armazenagem, de beneficiamento e processamento desses produtos e no processo de melhoria contínua na gestão do programa. Tá bem, obrigado então a Kelma Cristina Mello, superintendente de suporte da agricultura familiar da CONAB. E nessa primeira etapa vão ser vistoriados sete estados, que são Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Goiás, Rondônia, Alagoas e Piauí. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo. Mais de 780 municípios podem ficar sem os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar caso não regularizem a situação dos conselhos até o dia 30 de abril. As informações devem ser enviadas pela internet no site do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Este ano serão investidos 3 bilhões e meio de reais, que vão beneficiar 44 milhões de estudantes da educação básica. Experiências bem-sucedidas de combate à violência homofóbica aqui no Brasil estão sendo apresentadas a representantes da União Europeia. Até amanhã, os participantes vão trocar experiências de boas práticas adotadas nos dois países. Na Universidade de Brasília, o UNB, uma das maiores instituições de ensino do país, casos de homofobia apenas neste ano. A primeira foi uma pichação no Centro Acadêmico de Direito, uma pichação de cunho homofóbico, dizendo não aos gays. O outro caso foi de agressão física. Em meados de fevereiro, uma aluna foi agredida com pontapés, com socos, e o agressor chamava ela de lésbica nojenta. Para combater a discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, a UNB tomou providências. Criou um grupo de trabalho e o primeiro resultado prático para acabar com a discriminação vai ser a distribuição de panfletos e cartazes com informações sobre tolerância à diversidade sexual. Nosso objetivo, para além disso, é promover a informação para aqueles alunos e alunas que estão chegando na Universidade de Brasília, ou seja, os calouros, né? É tanto que vai entrar como um dos documentos que vai compor o kit calouro desse semestre 2013.1. Ações como essa estão sendo apresentadas no Seminário Brasil-União Europeia no combate à violência homofóbica. Nada pode ferir também a liberdade de identidade de cada pessoa. E a violência, os crimes de ódio, os crimes homofóbicos que existem no Brasil e que também existem na Europa estão em pauta nesse seminário para que encontremos soluções positivas no enfrentamento destes crimes e dessa violência a partir de experiências positivas, tanto no Brasil quanto no âmbito da União Europeia. Representantes de entidades ligadas aos direitos humanos e a movimentos de lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, LGBT, até amanhã vão trocar experiências de boas práticas adotadas no Brasil e na Europa. A melhor experiência do Brasil e que a gente realmente me aprofundei é o Rio Sem Homofobia, que tem 64 funcionários só para trabalhar a questão da homofobia no Rio de Janeiro, a questão da capacitação dos policiais, capacitação dos professores, a capacitação do funcionalismo público, de campanhas no carnaval. E isso é importante mostrar e que realmente nós temos experiências para estar compartilhando. A gente passou uma semana visitando esses países da Europa, a Espanha e a Suécia, e a gente pôde observar na Espanha o trabalho da polícia, uma polícia chama Moços de Esquadra. Eles têm um trabalho muito próximo da comunidade. E a gente pôde observar que quando a polícia está muito próxima da comunidade, seja LGBT ou seja de qualquer outra população, a tendência de fazer feeling, de conversar, de entender os problemas e de resolver os problemas conjuntamente é bem melhor. É, índios de todo o país participaram esta semana em Brasília de um encontro para discutir os direitos dos povos e também da juventude indígena. Quem tem os detalhes desse encontro é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. O encontro que acabou nesta quinta-feira foi a primeira oficina de formação política para jovens indígenas. Sobre isso, eu converso agora com a secretária adjunta de articulação social da Secretaria-Geral da Presidência da República, Juliana Miranda. Secretária, conta pra gente como que foi a realização dessa oficina, que tipo de atividade foi feita e quantos jovens participaram? Boa noite. Boa noite. Essa oficina foi uma parceria com a Comissão Nacional de Jovens Indígenas do Brasil e a gente contou com jovens de todas as regiões do país, eram mais de 50 pessoas, de 16 a 27 anos, e uma parceria dessa comissão de jovens indígenas com o governo brasileiro, principalmente FUNAI, Secretaria-Geral, Ministério da Cultura e também a OIT. O objetivo dessa oficina foi formar, foi ajudar a formação política dessas lideranças, desses jovens caciques, na missão que eles têm, que é a defesa dos direitos dos povos indígenas. Que tipo de atividade eles fizeram? Nós tivemos palestras, formação, grupos de trabalho e o conteúdo principal foram seus direitos, desde a Constituição Federal a outras normas que, agregadas às nossas normas nacionais, defendem os direitos dos povos indígenas, a exemplo da Convenção 169 da OIT. E foi com base nessa convenção e também no trabalho que nós aqui da Secretaria-Geral coordenamos, junto com o Itamaraty, que a gente conseguiu essa parceria com esses jovens indígenas. Um trabalho que busca regulamentar a consulta prévia da Convenção 169 da OIT. Esse era o pano de fundo desse encontro. A gente conversar com os indígenas e ouvir também deles, que são jovens lideranças, o que eles percebem de Convenção 169, o que eles percebem de consulta pública, o que eles percebem de participação social. E esse encontro gerou algum resultado? Dá para fazer um balanço disso? Dá. A gente tinha... foi impressionante e é sempre impressionante a gente ver a diversidade sociocultural do nosso país. E essas jovens lideranças sabem demonstrar isso muito bem. O balanço que a gente faz é... bom, a gente vai ter um relatório, claro, desse processo todo. E o balanço é positivo. Hoje mesmo nós estivemos no STF, no Ministério Público Federal, aqui na Procuradoria-Geral da República, na Câmara dos Deputados. Esses indígenas visitaram líderes políticos, parlamentares, e o próprio presidente Joaquim Barbosa também do STF, estiveram junto com ele. Foi muito emocionante ver essas lideranças, essas jovens lideranças, falando dos seus direitos, falando das suas especificidades e pedindo o compromisso do Estado brasileiro. E aí não é só o poder executivo, é todo o Estado brasileiro na defesa desses direitos. Obrigada, secretária, pelas informações. Quem quiser mais informações sobre o evento, pode acessar o site da Secretaria-Geral da Presidência da República. Renata. Obrigada, Carolina. Eu tenho 62 anos, sou advogada, tenho 4 filhos, 3 netos. E vivo com HIV a 14 anos. Apesar de todas as campanhas, a gente vê muita gente não usando a camisinha. O que será que está acontecendo? O Cenas do Brasil é ao vivo daqui a pouco, logo após o NBR Entrevista. E falando em saúde, o combate à dengue vai receber um reforço. Os municípios de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Aparecida de Goiânia, em Goiás, e Uberaba, em Minas Gerais, vão receber cerca de 4 milhões de reais. Os recursos vão ser utilizados, por exemplo, para a compra de medicamentos, equipamentos e também para exames laboratoriais. Campo Grande vai receber o maior valor, 2 milhões e 800 mil reais. No início deste ano, a capital de Mato Grosso do Sul chegou a declarar situação de emergência em função da doença. Um banco de dados com informações do DNA de suspeitos e condenados da justiça vai ajudar a esclarecer os crimes no Brasil. O Laboratório do Instituto de Pesquisas de DNA Forense do Distrito Federal é o mais antigo do país. Aqui estão guardadas mais ou menos 25 mil amostras de sangue, saliva, cabelos e outros vestígios recolhidos em cenas de crimes. Análises de DNA feitas no laboratório indicam com bastante precisão se esse material pertence aos suspeitos e, assim, ajudam a esclarecer os delitos. O DNA é um código genético que, como as impressões digitais, nunca se repete. O exame de DNA não só consegue, muitas vezes, vincular uma pessoa a uma cena de crime e, com isso, poder condenar aquela pessoa se ela realmente for culpada por aquele crime, mas inocentá-la caso ela não seja a responsável ou a culpada por aquele crime. Laboratórios como o da Polícia Civil do Distrito Federal existem também em 15 estados brasileiros. Mas muitas amostras ficavam armazenadas sem análise porque, de acordo com a Polícia Federal, em 80% dos casos, não existe um suspeito que pode ter o DNA comparado com os vestígios. A partir de agora, todos os condenados por crimes hediondos ou por crimes violentos contra a pessoa, como homicídio ou estupro, vão ter de fornecer material genético que vai ficar armazenado nesses bancos para ser comparado com amostras encontradas em cenas de crimes. A lei regulamentada agora também cria o Banco Nacional de Perfis Genéticos, que vai permitir o intercâmbio de informações entre os estados. Isso vai ser fundamental para se estabelecer a autoria de diversos crimes no país. O Banco Nacional de Perfis Genéticos, que funciona na Polícia Federal em Brasília, tem amostras de todos os bancos estaduais. As informações ficam em poder do Ministério da Justiça até a prescrição do crime e o acesso aos dados é restrito. Esse banco não vai ser disponibilizado, não vai ser de consulta generalizada. Então, você não vai poder, na hora de saber sobre uma outra pessoa, você não vai poder saber se ela está cadastrada ou não no banco de dados. Só quem vai saber disso é o juiz criminal daquele caso, ele vai saber disso. Mas não corre o risco das pessoas serem estigmatizadas por causa disso. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.